Mulher de luta, grande pensadora e revolucionária, defensora da democracia no seio de uma revolução. Essa é Rosa Luxemburgo, mulher que nos inspira, inspira milhares e milhares de pessoas. Nós precisamos de mais mulheres, assim como Rosa Luxemburgo foi, aqui no Brasil hoje, para enfrentar o governo Bolsonaro e todo o seu retrocesso. Salve Rosa Luxemburgo!